E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo para vocês uma maneira de ganhar dinheiro solo, fácil, honesto e sem ter nada no GTA Online. Então já quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe o vídeo com todos os amigos nas redes sociais. Mas se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho e marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, toda semana eu trago para vocês aqui vários vídeos sobre atualizações do jogo. E nessa semana a Rockstar está fazendo uma promoção. Primeiro, eu falei que você não precisa ter nada. Mas se você comprar o táxi ou já tiver o táxi até o dia 8 de fevereiro, você vai ganhar já um presente que é essa camisa. Porém, se você não tiver o táxi, você tem outros benefícios também. Tendo ou não tendo, você pode chamar as missões de taxistas indo direto na agência de táxi. Se você fizer uma missão só de taxista essa semana, você já vai ganhar 100 mil de bônus. E esse bônus a Rockstar paga em até 72 horas. Já já eu vou falar de todos os bônus em dinheiro, incluindo também quando que a Rockstar vai pagar aquela camisa, porque muita gente tem dúvida. Então, essa semana, se você quer ganhar um bônus extra, vai fazer as corridas de taxistas. As gorjetas estão pagando em dobro. Ou seja, você vai ganhar uma gorjeta mais gordinha ainda, melhor ainda. E para o pessoal que tem o GTA Plus, vai ganhar ainda mais. Porque a Rockstar normalmente coloca o dobro do dobro para o pessoal do GTA Plus. Mas para ficar simples de você entender, qual é a quantidade de corridas que você precisa fazer essa semana para ganhar muito dinheiro e todos os brindes, todos os presentes. Basta você fazer um total de 40 gorjetas, aliás, 40 mil, tá? Em gorjetas, na sequência, para você ganhar tudo. Lembrando que se você já tiver o táxi ou comprar o táxi, você vai ganhar essa camisa. Eu vou ler para vocês aí todos os brindes para você não perder nada. Conclua uma corrida, trabalho de táxi, ganha 100 mil. Lucre 20 mil com táxi, ganha mais 100 mil. Lucre 40 mil, aí você vai ganhar o colete e também a jaqueta vinil mostarda. E ainda mais 100 mil, ou seja, completou 40 mil, você ganha 300 mil e a jaqueta e o colete vinil mostarda. Agora, se o seu GTA for da versão do Playstation 5 ou do Xbox Series X e S e você lucrar 20 mil, você ganha essa calça. Se você lucrar 40 mil, você vai ganhar o boné, a calça, né? Lógico, o boné e ainda o moletom geométrico. Muito top, né, pessoal? Então, coloca como meta aí. Faz aí rapidinho, em questão de 20 minutos. Ainda mais que está dando duplo dinheiro, duplo RP nas corridas de taxistas para você ganhar. Então, vejam, estou ganhando 3.800 na primeira corrida. Depois, vai aumentando esse valor. Agora, se os meus clientes já fiquem avisados aí, hein? Diminui o valor da gorjeta. Tchau, tchau. Você vai ganhar duas viagens. A primeira viagem chegar no seu destino e a segunda viagem chegar no destino final da sua vida. Então, por favor, não diminua as minhas gorjetas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos. E não perder nenhum, se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Meus contatos e redes sociais estão na descrição desse vídeo. Já completei meus 40 mil aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Essa aqui vai sobreviver porque essa é a outra, né? Elas agradeceram as corridas. E até mais... E até mais... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma